O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, divulgou hoje os dados referentes ao mês de julho. Confira os números nas três principais cidades da região. São José dos Campos teve o melhor saldo entre as maiores cidades do Vale. O município fechou o mês de julho com a criação de 156 postos de trabalho. A indústria da transformação foi a responsável pela alta. No ano, São José já criou 636 vagas no mercado de trabalho. Taubaté vem na sequência. O município criou 64 vagas em julho. Novamente, a indústria da transformação foi a principal responsável pela alta, com a criação de 140 postos de trabalho. Nos sete meses do ano, Taubaté registrou a criação de 218 vagas. Jacareí também fechou no azul, mas de forma tímida, com a geração de 5 vagas no mercado. O setor que mais gerou vagas foi o de serviços, com a criação de 58 postos de trabalho. No ano, Jacareí também apresenta alta, com 144 novas vagas no mercado de trabalho. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou uma pesquisa para traçar o perfil da saúde do brasileiro. Aqui na região, 10 cidades foram selecionadas para participar do levantamento. Em São José dos Campos, as entrevistas já começaram. A pesquisa é feita em casas que já foram selecionadas pelo IBGE. O agente entrega uma carta de apresentação ao morador, antes de começar a preencher o formulário. O levantamento é bem detalhado. As perguntas são respondidas em cerca de meia hora. Depois, um dos moradores é selecionado para participar da segunda parte, quando o agente mede a altura, o peso e a pressão arterial. Esta comerciante não se importou em participar da pesquisa. Ele mediu a minha pressão, viu tudo que era necessário. Eu achei isso muito bom, que ele me alertou também de certas coisas. Pelo menos você fica sabendo de tudo, né? Sobre a saúde, como que ela está com a gente. Você procura depois outros meios para você poder correr também, para ver como é que está a saúde nossa. No Vale do Paraíba, a pesquisa está sendo realizada em 10 cidades. Entre elas, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Campos do Jordão e Pim da Monhangaba. Esta é a primeira vez que o IBGE e o Ministério da Saúde fazem o levantamento. A gente vai fazer um retrato da saúde no país. Então, assim, a gente vai ver como que está essa saúde na visão do cidadão. Então, ele vai colocar como que ele enxerga, como que ele avalia isso, se é bom, se é ruim, se é regular. É ele que vai dizer isso para a gente. A pesquisa aqui no Vale do Paraíba vai ser realizada até outubro. O IBGE quer visitar cerca de 250 residências. O chefe da agência alerta para a importância dos moradores saberem identificar o funcionário. A gente chega no domicílio da pessoa e o funcionário do IBGE vai estar sempre identificado com crachá, um equipamento de coleta e, no caso da PNS, vai estar com os equipamentos de aferição, que é para medir a altura, medir a circunferência abdominal, para aferir a pressão e também para a pesagem. Mas, se o morador tiver dúvida, ele pode entrar em contato com o 0800. Você pega o nome e a matrícula do funcionário, liga para o 0800 721 8181 e passa esses dados que o 0800 confirma se essa pessoa é ou não funcionário do IBGE. Em 25% das casas visitadas também vão ser feitos exames de sangue e urina, mas sob a responsabilidade de um laboratório especializado e não mais do IBGE. Após a conclusão da pesquisa, os dados vão ser usados para orientar políticas de saúde pública. Esses dados é que vão fazer as políticas públicas de saúde nos próximos anos. Então, para que a gente consiga saber, para que o governo saiba, e não só o governo, como a iniciativa privada também, como é a realidade da saúde em cada local, é importante participar dessa pesquisa e receber bem um agente do IBGE. Além das cidades citadas na reportagem, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Campos do Jordão e Pindamonhangaba, os municípios de Lorena, Cachoeira Paulista, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba também participam do levantamento do IBGE. Esportes pela Copa Paulista de Futebol, o Esporte Clube Taubaté conquistou um empate fora de casa. Nesta tarde, na capital paulista, o Burro da Central ficou no 1x1 contra os Juventus. O resultado mantém os Juventus como líder, somando 17 pontos ganhos. O Taubaté vai a 11 e é o quinto colocado. O próximo jogo do Taubaté, pela 12ª rodada do Grupo 4 da Copa Paulista, é contra o São Bernardo na próxima quarta-feira no Joaquinzão. E veja agora o que foi destaque nesta edição. De janeiro até agora, já são mais de 300 ocorrências de queimadas na região. A maioria delas em agosto, segundo o Corpo de Bombeiros. O tempo seco contribui para a propagação do fogo. Já começaram as obras da construção do teleférico que deve ligar o Santuário Nacional de Aparecida ao Morro do Cruzeiro. A previsão é que ele fique pronto até o início de 2014. E o Banho de Cidade termina aqui, mas vocês podem rever as nossas reportagens pelo site ou ainda interagir conosco pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e Twitter. Fiquem agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Banho de Morte. Uma noite para vocês. Tchau. 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 Tchau.